Com a Agência de Desenvolvimento Habitacional, 57 pessoas foram notificadas em conjuntos habitacionais do Governo do Estado porque estariam ocupando imóveis de forma irregular. Em um levantamento inicial, 100 casas teriam sido ocupadas por famílias que não foram sorteadas. A TH, à medida que toma conhecimento de uma ocupação irregular, ela convoca aquele ocupante para dar um depoimento junto à nossa equipe técnica, convoca o verdadeiro beneficiário e entra em processo de negociação para que esse imóvel possa ser retomado para o Estado de forma pacífica e em seguida que possa ser redistribuído atendendo ao novo beneficiário que atenda aos critérios prioritários do programa. O levantamento começou no ano passado nos residenciais Jacinta Andrade, Parque Brasil, Prado Júnior e Paulo de Tarso. Os reais proprietários dos imóveis foram notificados e tem até 10 dias para apresentar uma justificativa à ADH. Se for comprovado que as casas foram negociadas, terão que ser devolvidas. Nós temos inúmeros casos de casas vendidas, outras alugadas. Esse é um fato que é corriqueiro, é comum no Brasil inteiro. Infelizmente, alguns municípios, alguns estados e alguns políticos, gestores que administrariam o órgão da época tentavam, digamos assim, passar a mão por cima desse problema.